Rodando de assunto, no último fim de semana, três militares americanos foram mortos e 25 ficaram feridos em um ataque de drone a uma base dos Estados Unidos na Jordânia, que faz aquela fronteira com a Síria. De acordo com o governo americano, a incursão foi realizada por grupos radicais apoiados pelo Irã. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que todos os envolvidos no episódio serão responsabilizados. E afirmou também que a estratégia de retaliação já estava decidida. Já o Irã negou ligação com o ataque. E ainda nesta semana, o secretário de Estado americano afirmou que a situação no Oriente Médio é a mais perigosa desde 1973. E até, possivelmente, antes disso, ele ressaltou que a resposta ao ataque que matou os militares americanos poderia ser multinível. Ou seja, ocorrendo por etapas e sendo sustentada ao longo do tempo. Preocupa, né? Mas pra falar sobre isso, chamamos ele que conhece do assunto, diretor de estratégia da Arco Advice, Tiago Aragão. Tiago, seja bem-vindo aqui na Hora H do Agro. E eu começo perguntando, quão preocupante o mundo deve ficar com esse caso? É um caso histórico, como eu citei aí, falam, pior caso desde 73. Seja bem-vindo. Obrigado, Sami. É um prazer estar aqui contigo. É bastante preocupante, sim. É uma situação que ela vem escalando a cada dia. Todos os personagens dessa história, seja os Estados Unidos, o Irã, os grupos que são financiados pelo Irã, toda essa combinação, todos estão tomando passos em direção ao incremento das tensões, e não em relação à diminuição das tensões. Então, essa tendência já é uma tendência que, primeiro, garante que estamos num processo de piora. Esse processo de piora nessa região, que é uma região que você também conhece muito bem, é um processo de piora que acaba gerando muito mais perguntas e forçando a participação de muitos atores. inclusive atores novos, que não estão acostumados com essa região, como a China. Então, o próximo passo é compreender até que ponto os Estados Unidos vão responsabilizar o Irã pelo que aconteceu, e até que ponto o Irã, mesmo negando, vai tomar alguma atitude para dar, como você citou, uma continuidade nesses ataques. E isso é onde mora o perigo. Mas aí, Tiago, te pergunto o seguinte, até então, na minha leitura, você pode corrigir, eu não sou especialista em geopolítica, os Estados Unidos, eles estavam aí evitando, tentando evitar uma escalada, uma expansão do conflito no Oriente Médio. Com esse atentado, com a morte desses militares, pode ter uma pressão aí em cima do Biden. E eu te pergunto, você acredita que vai mudar a política externa com esse fato americano? Esse fato, ele acaba forçando uma mudança, pelo menos de curto prazo, na política externa, por um fator muito importante, que é o fato de ser um ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, a pressão e a expectativa por uma resposta é muito grande, fazendo com que o governo americano, e mais particularmente o Joe Biden, possa vir a tomar uma decisão que ele não tomaria se fosse no ano passado. Então, a necessidade que ele tem hoje de demonstrar uma posição de mais força, está muito atrelada à situação eleitoral que ele tem em casa. Agora, ao mesmo tempo, é um controle extremamente complexo de ser feito, porque o ataque ou uma retaliação deve ser feito num volume que satisfaça o eleitor e o cidadão americano, ao mesmo tempo que não exagere na mão para que o conflito não perca o controle e não saia totalmente de mão. Isso é um cálculo extremamente difícil de ser feito, principalmente porque o seu alvo é um alvo amorfo, é um alvo difícil de ser identificado. Você sabe que o alvo principal é o Irã, mas a negação que o Irã vem aplicando ao longo desses últimos meses é algo que, de certa forma, protege. Os Estados Unidos não têm capacidade de iniciar uma guerra com o Irã e sustentar isso a curto prazo. Então, isso torna o alvo dessa eventual retaliação mais difícil de ser identificado. É, e é o que você falou, né? Eleição presidencial batendo na porta esse ano, em novembro, eleição americana. Biden não está, pelo menos pelas pesquisas, numa posição favorável. E aí, se tomar um rumo errado, ele pode, de fato, perder antecipadamente a eleição. Mas eu queria trazer, obviamente, para o agro, que é o tema do programa, qual o impacto disso. Tá, estão brigando lá, os Estados Unidos vão interferir mais ou menos. O que muda para o agronegócio brasileiro? Você vê uma relação nisso? Sim, o que pode mudar, não só o fluxo logístico do mundo. A gente já vê o Mar Vermelho sofrendo com os ataques realizados pelos rutes no Iêmen, que é um grupo apoiado e financiado, não é comprovado, mas tudo indica que seja financiado pelo Irã. E isso faz com que aquela rota, que é extremamente importante para o fluxo, não só do agronegócio brasileiro e mundial, mas também de outros commodities, acaba sendo muito incerto por conta da incerteza da falta de segurança nessa área. O mesmo pode acontecer também no Golfo de Adã e na costa, tanto do Iêmen, quanto em outros lugares. Para a questão do agro, pode afetar também, porque é uma alta no preço do petróleo e isso acaba gerando um efeito dominó que afeta não só outras commodities, mas acaba caindo e desembocando também no agro, portanto, de toda a cadeia de produção do agro e do escoamento do agro, que depende muitas vezes, depende quase em sua totalidade, do petróleo. Então, quando nós temos uma situação que o preço do petróleo pode disparar ou pelo menos o fluxo de distribuição desse petróleo pode sofrer grandes consequências ali no Estreito de Hormuz, entre o Irã e a Arábia Saudita, ali é um ponto, é um gargalo extremamente complexo que o Irã tem como a sua arma, o seu último recurso em caso de sufocamento causado pelos Estados Unidos e Aliados, Israel, etc. Então, sim, isso pode gerar um efeito cascata que afeta o agronegócio brasileiro. Tem um artigo seu em que você cita a possível entrada da Rússia e da China nesse conflito do Oriente Médio. E aí você vê sinais que vai aumentando as chances dessa entrada e caso entre, aí você falou de petróleo, imagino que se agrave, na logística muda tudo, a gente está falando da China, inclusive o principal parceiro comercial do Brasil, da Rússia gigantesco e também interfere muito no preço do petróleo. E aí, como é que fica isso? Bom, para a Rússia vale muito a pena ela se colocar de alguma forma ou de outra no que está acontecendo no Oriente Médio. Por quê? À medida que você tem um país como a Rússia, que está numa incursão, que está numa guerra, invadiu a Ucrânia e precisa, de certa forma, manter essa campanha funcionando por meio de um estancamento da capacidade ucraniana, nada melhor do que você se colocar como uma peça importante num conflito em outra região, para que você aumente o seu poder de barganha, onde você possa tirar algum proveito para o seu objetivo inicial, lá na Ucrânia. Então, o envolvimento dos russos com os ruts no Iêmen, no qual a Rússia vem aumentando a sua influência com os ruts no Iêmen, de certa forma, é a preparação de um terreno onde a Rússia quer estar na mesa para tentar negociar, seja um cessar-fogo ou ser o responsável por uma ação dos ruts que ou diminui o ataque contra navios ocidentais, ou, dependendo do ponto de vista, aumente, mas você cria mais um controle para que você consiga retalhar ou negociar visando o comportamento dos seus inimigos na Ucrânia. A China é de uma forma muito semelhante. Escrevi um artigo até que saiu nesses últimos dias aqui nos Estados Unidos, onde eu menciono que, por meio de inúmeras conversas, que a posição de influência da China no Irã é crescente, cada vez mais. Inclusive, quando o Trump resolve retirar os Estados Unidos do acordo do P5 mais 1, isso gera um vácuo que convida a China para preencher esse vácuo. Quando a China preenche esse vácuo e volta a financiar, ou começa a financiar o Irã em troca de petróleo, o Irã volta a ter dinheiro em caixa e volta a poder financiar, seja Hezbollah, Hamas, Quds, etc. Então, a China sabe que ela tem hoje uma posição privilegiada de relacionamento com o Irã. Por que a China não se coloca como uma mediadora para acalmar os ânimos no Irã? A China está disposta a fazer isso, mas ela vai utilizar isso como uma moeda de barganha para afastar os Estados Unidos de Taiwan se ela coloca o seu peso na frente para poder frear as ações iranianas. Então, tudo faz parte de uma negociação muito ampla. É um jogo de xadrez extremamente complexo, que vale a pena China e Rússia se enfiarem nessa situação no Oriente Médio. Eu diria que é um xadrez multidimensional e obrigado aí pela explicação. Tiago de Aragão, diretor de estratégia da Arco Advice. Obrigado pela sua participação aqui no Hora H do Agro.